Olá seguidores, tudo bem seus loucos da cabeça? Espero que sim, vamos dizer boa tarde, boa noite para todos vocês. É, seguidores, o seco e se fechou aí para Projota e Lumena. O bicho tá pegando, viu? Agora imagina aí este paredão com Arthur, Lumena e Projota. O negócio tá feio, viu? Os vilões caíram no paredão. O veneno voltou para a boca da serpente e agora o destino deles está na mão de vocês, na mão do público brasileiro. Agora o quinto paredão do BBB21 foi definido neste domingo. Projota foi escolhido do líder, João Luiz Pedrosa. É isso mesmo, eu que achava que João Luiz nunca teria coragem de colocar Projota no paredão. Pois bem, João Luiz jogou Projota direto na Berlindo. Agora na sequência, a casa votou e indicou a Arthur Piccoli, lançando o brother diretamente na Berlinda também. Já na prova, bate e volta, Rodolfo Matheus se livrou da Berlinda, empurrando o instrutor de crossfit, Ilumena Aleluia. É, pessoal, para disputar aí a preferência do público conjuntamente com o rapper Projota. Agora, quem deve sair, pessoal? Vote aí em questão. Comenta aqui abaixo nos comentários, porque eu quero ler o seu comentário. Quem em questão deve sair nesta eliminação do BBB. Agora, antes da formação do paredão, o Tiago Leinfeld pediu para Caio Afiune dizer o que faria com o seu colar de anjo. E o fazendeiro escolheu Thaís Brás. Eu havia prometido há uns dias atrás e eu vou honrar a minha promessa. Disse ele que logo foi interrompido pelo apresentador, que avisou sobre autoimunidade do colar nesta semana. Na sequência, foi a vez do líder João Luiz usar seu poder supremo e ele manteve sua decisão da semana e colocou Projota na Berlinda. A pessoa que eu indico hoje, ao paredão, é uma pessoa que nessa relação e nessas decisões que venho tomando ao longo do jogo, eu tenho uma série de conflitos, que para mim, aqui dentro, representa muita coisa. Então, se eu tenho relações e decisões que conflitam com o que eu acredito e como é a forma para levar aqui dentro. Eu acredito que isso seja um motivo para eu indicar essa pessoa ao paredão, justificou o João Luiz ao falar de Projota. No confessionário, Arthur Piccoli foi incitado seis vezes por outros adversários e também carimbou seu passaporte ao paredão. Neste momento, Projota teve que escolher um dos três indicados por Carla Dias por conta do Big Fone e ele optou por tirar Fiuk da zona de perigo, mantendo Lumena e Rodolfo com a corda no pescoço. Na prova bate e volta, eles tiveram que escolher um entre 18 pirulitos gigante que estavam na área externa, mas somente o da casa, um livraria um dos emparedados e o cantor sertanejo levou a melhor. Agora, Projota, ele jogou certinho aí, viu gente? Imagina se ele não tirasse o Fiuk da Berlinda. Ele iria sair deste paredão com alto índice de rejeição. Mas o brother optou deixando Lumena porque ele sabia que o jogo seria difícil. É como eu digo, o jogo realmente, pessoal, está difícil para esta votação agora, já que os dois rivais supremos aí da casa estão neste paredão junto, né gente? Agora, vamos ver aqui, pessoal, as porcentagens, como anda esta enquete das votações aí. Bora começar por Arthur Piccoli, que se encontra com 2,78% dos votos para ser eliminado, já que é descartado nesta enquete a eliminação do Arthur. Já Lumena, Aleluia, se encontra com 48,17% para ser eliminada, e o Projota logo atrás com 49,6% para ser eliminado. Projota, se ele permanecer na frente de Lumena, Aleluia, ele sim será o eliminado do Big Brother Brasil. Agora, tudo pode acontecer porque pode ocasionar aí algumas reviravoltas, gente. Já que os dois aí estão quase empatados nesta enquete aqui. Lembrando que este resultado não influencia nos resultados aí das votações aí da TV Globo, beleza? Enfim, mas as enquetes é enquete. Se o público estão votando nas enquetes aí, né, para decidir quem será eliminado, eu acredito que a enquete não vai errar de jeito maneira. Enfim, pessoal, quem em questão você quer eliminar? Não vou falar nem de Arthur, mas sim Lumena, Aleluia ou Projota. Comenta aqui abaixo deste vídeo, porque eu quero ler seu comentário. Valeu e até a próxima. E aí E aí